Oi, meu nome é Patrícia Pellati. Hoje eu estou em Bay Harbor Island e eu vou mostrar para você um apartamento de dois habitórios. Venha comigo! Esse apartamento pode ser comprado para você morar ou para investimento. A cidade de Bay Harbor Island permite locação de temporada, fazendo deste apartamento decorado um excelente investimento. Eu estou aqui na super espaçosa sala desse apartamento de 88 metros quadrados. Vamos conhecer o Master. Master Suite com bastante luz natural, piso frio de porcelana e saída para a varanda gourmet. E com o banheiro, com o Frameless Showers. Closets completos com prateleiras e gaveteiros. Luzes e cortina blackout automatizadas, incluso. Cozinha grande com todos os eletrodomésticos de ácido inox e o ar-condicionado inteligente. Segundo quarto, também com acesso para a varanda gourmet. Banheiro com banheira. Imagine você com todos os seus amigos, nessa varanda super espaçosa com cozinha gourmet. Caminhe para a praia e o Bal Harbor Mall, onde você encontrará a mais sofisticada culinária e as mais elegantes grifes do mundo inteiro. Esse edifício só tem 17 unidades, 3 por andar. Bay Harbor Island tem uma população de 6 mil habitantes. Se você estiver procurando uma cidade estilosa, segura, tranquila, com boas escolas e fácil acesso, Bay Harbor Island é a cidade para você. Edifício com a mais moderna tecnologia de câmeras e sistema de segurança 24 horas. Garagem coberta para dois carros. Se você estiver interessado nesse apartamento aqui em Bay Harbor, entre em contato comigo. Até breve!